E esta tarde o cine do município de Lagoa Vermelha está movimentado, mas a notícia é boa. Vagas estão sendo abertas. Uma seleção está sendo realizada pela empresa Serromeira, que tem a sua sede no município de Triunfo. Foi vencedora de uma licitação realizada pela prefeitura do município de Lagoa Vermelha e está fazendo a seleção de mais de 70 vagas para o município. Entre elas, cuidadora de idoso, também auxiliar de limpeza, recepcionista, entre outros. E a gente vai bater um papo com o pessoal para saber sobre a expectativa. Buscando oportunidade? Sim. Na verdade, a gente já trabalhava com a cooperativa, né? E daí, na dúvida, na falta de informação, a gente decidiu vir para cá e esperar para saber como vai ficar a nossa situação, né? Eu cheguei quase uma e dez aí. Tem pessoa que estava bem mais cedo aí. Olá, meninas! Tudo bem? Também aguardando por aqui. Na expectativa de vaga de emprego? Sim. O cine me ligou, eu tinha mandado um e-mail e agora estou aguardando, né? Para concorrer às vagas também. E tem alguma de sua preferência? Não, não. Por enquanto, eu só estou à procura, né? A gente que precisa, né? A gente tem que agarrar o que tem. Com certeza. Tem alguma experiência em alguma área que você já trabalhava antes? Sim. Eu já trabalhava na farmácia do SUS, né? E eu estou cursando também ensino superior. Daí, estou fazendo a faculdade ainda. Estou no sexto semestre ainda. Daí, eu preciso trabalhar para eu poder terminar a minha faculdade. E a pandemia, ela te prejudicou de alguma forma em relação ao trabalho, à vida pessoal, profissional? Um pouco. Por isso que agora que está voltando as normas, né? Que estão conseguindo abrir as vagas e eu estou indo à luta, né? Boa sorte! Muito obrigada! E boa sorte a todas as pessoas que estão aqui em busca de um novo emprego, né? Que todas consigam, porque afinal de contas são mais de 70 vagas e Lagoa Vermelha tem espaço e está precisando de bons profissionais e boas pessoas estão aqui aguardando o seu lugar, o seu espaço para mostrar que querem e podem fazer muito pela nossa comunidade.